O comércio é uma parte importante da nossa vida. Representa as nossas escolhas e as nossas conquistas. Retrata a história de cada um de nós. O comércio é muito mais do que a compra e a venda de uma mercadoria. É uma força que movimenta a economia, a sociedade, a política, os hábitos, o comportamento. É uma força que movimenta as pessoas e promove a troca de culturas, de informação e de saberes. E sempre foi assim. Desde o começo até os dias de hoje, o comércio está relacionado com as mudanças mais importantes da história da humanidade. Das caravanas e das caravelas até a era espacial e a internet, Ele promove a diversidade cultural, a pluralidade do pensamento e a convivência entre sociedades. E mais do que nunca está presente nos processos de transformação tecnológica, ambiental, cultural, econômica e social que vivemos hoje. E é por isso que a FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, olha para o presente e enxerga o futuro. Há mais de 70 anos, ela participa ativamente da construção de um país melhor. Desde 1938, ela estabelece um diálogo permanente entre capital e trabalho. E promove a defesa do mercado interno, da livre iniciativa, da desestatização e do tratamento diferenciado para as pequenas e microempresas. E está por trás de importantes conquistas para todas as categorias. Hoje, a FEComércio reúne mais de 150 sindicatos patronais. E representa um segmento da economia que mobiliza mais de 1 milhão e 800 mil empresas de todos os portes. A FEComércio é uma entidade representativa fundamental junto aos órgãos públicos. Na busca do crescimento econômico, da defesa das conquistas democráticas e do desenvolvimento da sociedade como um todo. A FEComércio também é um importante centro de referência, de pesquisa, de ideias e de serviços. Concentra conhecimento e profissionais altamente qualificados na sua assessoria jurídica. Que auxiliam na redação de contratos, atendem a consultas e elaboram pareceres das áreas tributária, fiscal, previdenciária, trabalhista, civil e sindical. Atuam em processos e procedimentos junto aos órgãos jurídicos e públicos de todas as instâncias. Já a assessoria econômica da FEComércio processa e analisa dados de pesquisas, faz projeções de desempenho das vendas, produz análises conjunturais e fornece informações detalhadas sobre o comércio e o consumo nas cidades brasileiras. Outra ferramenta fundamental que a FEComércio oferece são seus índices e pesquisas. Eles são um importante recurso para empresários entenderem melhor o comportamento do mercado e tomarem suas decisões. É a pesquisa conjuntural do comércio varejista, a PCCV, o Índice de Preços no Varejo, o IPV e o Índice de Confiança do Consumidor, o ICC. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, e a intenção de consumo das famílias, o ICF, em nível nacional. O Índice do Custo de Vida da Classe Média, o ICVM, e o Índice de Sentimento dos Especialistas em Economia, o ISE, que ela desenvolve em parceria com a Ordem dos Economistas do Brasil. E a pesquisa, sobre emprego e salário, com dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho. A FEComércio também desenvolve produtos e serviços que auxiliam afiliados e empresários de todos os segmentos. Representa e defende direitos e interesses dos sindicatos patronais em negociações trabalhistas coletivas. E implanta facilidades como a Certificação Digital, o Certificado de Origem e a Câmera de Arbitragem. Juntamente com o Centro do Comércio, mantém e cria conselhos, que reúnem grandes especialistas e autoridades, para abordar e gerar conhecimentos sobre temas e questões fundamentais como Conselho de Assuntos Comunitários Conselho de Desenvolvimento de Cidades Conselho de Sustentabilidade Conselho de Estudos Políticos Conselho de Planejamento Estratégico Conselho de Emprego e Relações do Trabalho Conselho de Relações Internacionais Conselho de Direito Conselho de TI e Comunicação Conselho de Economia Criativa Conselho de Relações Institucionais Conselho de Turismo e Negócios Realiza eventos e encontros que reúnem empresários de destaque, especialistas, acadêmicos, políticos e autoridades para debater sobre temas atuais e tendências, além de promover o fomento de negócios. Atua com o SESC e o SENAC para oferecer lazer, cultura, educação e capacitação para quem trabalha nas áreas do comércio, do turismo e dos serviços e para a população em geral. E dissemina suas ideias e toda a informação que gera nos principais meios de comunicação, em seu portal e em suas publicações. Busca parceiros e entidades no exterior para incentivar o crescimento e a ampliação de nossas fronteiras econômicas. É assim que a Fê Comércio trabalha. Representa a força de seus afiliados. Busca e indica tendências para o crescimento com o desenvolvimento. Participa dos debates dos grandes temas políticos, econômicos e sociais do país, com dinamismo, eficiência e consciência. Defende uma economia forte e sustentável, com respeito aos recursos naturais e humanos do Brasil. Acompanha e influencia os rumos da sociedade. Faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa história. Fê Comércio. Representa muito para você. Fê Comércio. Fê Comércio. Fê Comércio. A CIDADE NO BRASIL